E aí, tudo bem? Aqui quem fala é o Diego Araújo e eu tô vindo aqui nesse vídeo trazer pra você uma sequência numérica muito especial e que eu uso muito, que é a sequência numérica pra coragem. Essa sequência numérica é muito importante pra você estar usando naqueles momentos onde você tá duvidando de você mesmo, tá duvidando daquele projeto que foi sempre o sonho da sua vida e ficam aqueles familiares, aqueles amigos falando que talvez você esteja louco, querendo ir em busca do seu sonho e aí isso vai plantando dentro de você o que? Essa dúvida, esse medo de você ir atrás do seu sonho, ir atrás do que você realmente acredita. Então se você tá com essa angústia, com esse medo, que você tá precisando de coragem pra tomar algumas decisões na sua vida, seja ela pra tá abrindo um negócio, seja ela pra tá tomando uma decisão de trocar de emprego, seja ela uma decisão de tomar uma atitude em relação talvez ao seu relacionamento, essa sequência é pra você. Então agora eu quero que você agora reflita nessa situação, sete essa intenção, deixa ela muito clara aqui e aí vamos pra sequência. Preparado? Vamos lá? Respira fundo. 5, 9, 8, 6, 8, 1, 9, respira. 0, 6, 8, 8, 8, 9, 1, 4. Coragem ativada. Usa essa sequência sempre que esse sentimento de dúvida, que esse sentimento de não merecimento, de que você não é capaz surgir em você. Leva essa sequência, ativa e se você conseguir, decore essa sequência. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Eu sou o Diego Araújo e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!